Hoje vamos ver as frases que o Buzz fala no Brawl Stars traduzidas para o português Ninguém se afoga quando eu estou por perto Eu mergulho e as pessoas continuam vivas Outro dia e outra vida salva Salva vidas certificado Afaste-se, profissional treinado aqui Ressuscitação é a minha vocação Eu vou ter que escrever uma multa para você Não fique irritado, vá lá tomar um banho Obedeça as regras Leia a placa Não toque no meu flutuador Então é isso, deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos como este